e aí pessoal beleza vamos para mais um vídeo da obra do montana residencial montana tá tendo essa obra aqui também não sei o que que é acho que é atrás do atacadão dia a dia se não bora ir para mais um vídeo ali ó que é residencial montano está bem evoluído já deixei o seu like se inscreva no canal vídeo rápido haveria a possibilidade de chuva então foi um vídeo rápido aquele ali já está bem evoluído e tem mais dois ali é um dos prédios ali é do condomínio ali o areal ele é abaixo ali parece que não sei se vai ser outro condomínio bem do lado outra construção ali parece que vai ser uma oficina o prédio bonito eu gostei está bonito está ficando bonito ali parece que vai ter estacionamento ali no subsolo ali parece que vai ser entrada e saída do condomínio eu não sei eu não vi aí como que vai ficar no projeto mas está bem interessante ali é o que é mostrando em todos os ângulos fica muito bacana agora eu tô mostrando em você agora eu mostrando em cima a pessoa trabalhando aqui embaixo É um vídeo muito bom para quem comprou, já comprou apartamento, para ver como está a evolução da obra no conforto de casa, e quem pretende comprar também para o Tão Norte, de como que vai ficar, a localidade, olha o pessoal trabalhando ali. Agora sim, para todos que estão trabalhando nessa obra, fica pertinho do Pistão Sul, Águas Claras, ali é como se fosse o terminal do metrô ali, nossa querida Águas Claras, ali abaixo acho que a Arniqueira, e ali acho que o Arniqueira, e ali acho que o Arniqueira, olha o avião ali, olha o motor. E CESP, acho que é a Faculdade de CESP, a UETFES está indigenida ali, ela está alugando nessa mega loja, ali tem o telefone descontado, essa pista aqui dá acesso ali ao Pistão Sul, ao Pistão Sul ali, para ali ficar a Faculdade Católica. Aí fica perto também do Tecadão dia a dia, açaí, ali o Tagotiba Shopping, olha o condomínio que vai ficar em uma ótima localidade. Mostrando mais um pouco aí, a área interna aqui do condomínio. O Teuatinga Centro ali, o fundo ali na esquerda, ali tem os comércios, olha os trens ali parados. E aí a ja é A ja Olha só, tem uma sobra aqui, ó. Residencial Montana, um abraço aí para todos que irão morar no Residencial Montana. Então é isso aí pessoal, encerra o vídeo com essa bela imagem, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber as notificações, que Deus abençoe a todos e fui. Fui. E aí